E aí galera, Iago aqui pra mais um vídeo de Minecraft. E antes de começar o vídeo galera, eu queria ir pra hora do salve que vocês tem me ajudado muito e vocês merecem. Maria Eugênia, Silveira, Lucie Cleide Ferreira, Rosimara Otis, Guilherme Santos, Ronald Games, Letícia Klaubergui, Jackson Nunes, Maria Eduarda, Minguado Reverso, Paulo Zamai, High Play Flash. Galera, quer saber como ganhou um salve? Deixa o like nesse vídeo, compartilha com seus amigos e não se esqueça de se inscrever se ainda não for inscrito. E me siga aqui nas minhas redes sociais que vai estar aqui embaixo. E sem mais relações, embora pra hora do vídeo! Fala galera, estamos aqui então, eu e o nosso amigo Crony. Nossa, deu até uma falhada na voz. Fala Cronão, tá vendo? E aí galera, tudo beleza? Beleza! E nesse vídeo galera, é uma coisa que eu nunca fiz antes. Que pra quem não sabe, eu sou mal pra caramba pra construir. Por isso eu chamei o Crony. Por que o Crony, você é bom pra construir Crony? Hum, também não. Eita nóis. Então eu chamei a pessoa errada, mano. Como é que a gente vai construir? Como é que a gente vai ensinar uma casa pra esses caras aqui, mano? Como é que a gente vai ensinar o pessoal a construir uma casa se nós dois não sabemos construir uma casa, hein, mano? Mas é porque essa casa, ela é fácil, entendeu? Todo mundo vai conseguir construir ela. Ah, então galera, já vai pegando aí papel caneta. Já vão anotando tudo aqui. Eu deixei tipo um... Já ela já pré, mais ou menos, feita aqui. Só pra vocês terem tipo um gabarito, né, Crony? Ó, aqui nós temos lã... Ah, lã, lã cinza, ó, lã, marrom, ó, ideia, ó. Então, galera, aqui é muito fácil. Vamos pegar aqui tudo aqui que a gente vai precisar. Por enquanto a gente vai precisar de lã, essa lãzinha aqui. Vamos precisar de... Madeira. Vamos precisar de quartos. Ahn... E por enquanto é só. Aqui é muito simples, galera. Vocês vão colocar três. Vão fazer tipo um Lzinho, né, Cronão? Faz um Lzinho aqui e conta sete espacinhos de madeira. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Faz o Lzinho de novo de lã. Ah, azul cinza. Conta três. Um, dois, três. É isso, Cronão? Vê se tá tudo certo o que eu tô falando. É isso mesmo. Faz o Lzinho de novo e conta mais sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Aqui, essa aqui vai ser então que vai ficar a nossa casinha bonitinha que nós vamos fazer aqui. E essa parte aqui de quartos, galera, vai ser a parte do que, Cronão? Vai ser a parte da escada, galera. Então, aqui é bem fácil. Vocês pegam aqui, tipo, na... Como é que eu posso falar essa parte aqui? Ahn... Do ladinho aqui, galera, do cinza, ó. Fazendo um piquinho aqui, ó. Vocês vão contar cinco e vão colocar cinco quartos aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco quartos. E vão contar dois pra deixar aqui a parte da escada. E vão contar, se eu não me engano, são onze. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Ixi, passou feio. São treze. Feito isso... E colocar quatro. E colocar três na lateral. Feito isso, galera. Mãos à obra. Só bora. Vamos começar a nossa construção aqui. Vamos começar pelos muros. Tá, Cronão? O que você acha? É, vamos lá, pela parede, né? Pela parede, ó. Vamos subir isso daqui. Ahn... Eu acho que... Três... Você acha que três fica legal? Ou dois? Ahn... Acho que três fica melhor. Três de altura. Três de altura? Então, vamos lá. Isso. Vamos colocar três de altura. Nossa, o Croninho é muito rápido, galera. Muito rápido. Ah, eu esqueci dos vidros. Vocês pegam os vidros que vocês têm aí. E... Pega aqui, Croninho. Pega um vidrinho aí. Multiplica ele. E vamos subir aqui. Três de vidro também. Tuk, 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 tuk. Vai dar pra ver tudo dentro da casa. Vai dar pra ver tudo dentro da casa, galera. É uma casa... Como é que posso falar? É uma casa bonita, né, mano? É uma casa... Como é que posso falar? Moderno, né? Eu acho que é uma casa chique. Uma casa chique. Chique, chique demais essa casa. Sobe três aqui. Três, três, três. Três, três, três. Uh... Tuk, tuk, tuk. Então, aqui é o nosso primeiro andar da casa. É, eu acho que três é um bom. Porque se não, já pensou, Croninho, dois? A casa vai ficar muito pequenininha, né? Vai ficar muito pequenininha. É verdade. Vai ficar apertado, né? Esprimido. Muito apertado. Então, daqui a gente já... Você acha melhor já vir pra escada? O que você acha? Ou terminar de fazer ela? Ah, eu acho que já dá pra fazer a escada, né? Pra entender, pelo menos, o tamanho de tudo. É, pode ser. Então, vamos lá. Vamos puxar a escada. Vamos puxar a escada. Pega aí os negócios pra gente fazer a escada. É isso daqui que nós vamos precisar. Ó, então pega aí, ó. Pega um desse. Ixi, joguei tudo. Pega um desse. Então, vamos lá. Ó, escada começa aqui. Aí você... Aí a gente primeiro coloca os blocos normais de quartos, né? O bloco quadrado mesmo. O bloco quadrado. Então, vamos lá. Coloca mais um aqui. Isso. E aí a gente já vai completando aqui com as escadas também, né? De quartos. Já vai completando com as escadas de quartos, pra ficar bonitão. Isso, garoto. Então, aqui, aqui. Mais um aqui. Isso. Eu vou ajudando o cronão aqui a completar com as escadas de... Ah, você coloca um quartzo. Um... Então, mais um quartzo. E uma escada. Vamos lá, então. Pra ficar bem bonitão isso aqui. Mais uma escada. E agora a gente completa, né? Ixi, o garoto. Agora, só vamos... Ahn... Agora a gente pega a madeira normal. Você acha que precisa de mais um aqui? Ahn... Você que sabe, mano. Pode ficar um pouquinho mais baixo, ou então pode ser dessa altura. Assim ficou bom. Eu acho que... Eu acho que ficar mais baixo, né? Pra ficar aqui do nível, né? O que você acha? Aqui, ó. Na verdade, não. Acho que teria que ser assim. Desse jeito que você fez. Desse jeito que a gente fez? Então... É, porque a porta vai ficar por aqui, não é? Ah, isso mesmo. E aqui pode vir... Opa! Começando a chover. E aqui vem a parte... Legal. Isso mesmo. Isso mesmo, garoto. Tuk, tuk. Aí, ó. Tuk, tuk. E aqui vem a parte do quartzo. Isso! Ah! Tá ficando bonito, hein? Tá ficando bonito a nossa casa, galera. Vocês vão ver o final dessa casa, como é que vai ficar, meu. Vai ficar... Vai ficar muito bonito, bonitão. Vamos tampar isso aqui. Tampa isso aqui. Vixe. Ficou bonitão. Ahn... Agora... Aqui... Aqui também, né? Vamos tampar isso aqui. Ou você acha que não precisa? Aqui, ó. Ó. Ahn... É, pode ser. Ou então você pode fazer uma passagem secreta. Sei lá, né? Uma passagem secreta. Pensou na passagem secreta? Eu não sei. Ahn... E a gente vai deixar isso aqui. Deixa nos comentários, galera, o que a gente pode fazer nesse vãozinho que ficou aqui embaixo da... Da... Cada. Da escada. Isso. Vamos pegar aqui, então. Vamos pegar uma slab de quarto que sobrou aqui. E vamos fazer o acabamento pra ficar bonitinho isso aqui, né, Cronel? Ó. Tuk, 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 tuk. Aí. Isso aqui é o nosso acabamento. Tuk. Ahn... Fazer aqui. Mais um aqui. E eu acho que... Você acha que agora a porta pode vir aonde, mano? Ó, você pode colocar ela aqui no meio, né? Fica legal também. Aonde? Aqui, nesse bloco aqui, ó. Que eu vou colocar um vidro. Fechou. Achei que fica legal. E aqui a gente pode... Ahn... Completar na casa, né? O chão. Sim. Legal, legal. Então, vamos ver aqui... Ahn... Peraí, Cronel. Acho que a gente fez errado esse negócio aqui. Ahn... Tududu... Vamos completar isso aqui, ó. De madeira. Vamos deixar de madeira bonitão. Sobe mais um desse aqui. Sobe mais um aqui. Sobe mais um. Sobe aqui. E aqui a gente completar com madeira. Completa com madeira. Isso, garoto! E aqui? Madeira, 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 madeira. Toque, 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 toque. Completar com madeira pra ficar bonitão. Ó a nossa... O nosso chãozinho, né? De madeira. Do segundo andar, né? Do segundo andar. Pronto. Nosso segundo andar está construído. Ficou bonitão. Ficou bonito. O que você acha? Ficou bonitão? E aqui a gente sobe mais quatro. Um, dois... Um, dois... Três, quatro. Isso, garoto. E aqui a gente já vem completando com vidro. Vai ter muito vidro na casa, né? Vai ter muito vidro na casa. Mas o pessoal vai falar, caramba, vai ficar feio só com isso de vidro? Só com isso de vidro? Não, não vai não. Porque, ó... Aqui vem o segredo. Aqui, galera, a gente vai vir na direção aqui do bloquinho, ó. Do slab. Aqui, toque, toque, toque. Não, peraí. Quebra isso daqui. A gente vai vir nessa direção aqui pra ficar bonitão. Vamos completar com quartos. Aí, pra ficar com efeito legal assim de longe. Ficar com efeito legal de longe. E aqui, se não me engano, a gente vai subir um... A gente vai subir o mesmo tanto. E vem fazendo essa fachadinha aqui pra ficar legal. Um, dois... Aqui. A gente vem... Depois a gente acaba essa parte. Subiu. Vamos completar, então, com os vidrinhos. Completa com os vidrinhos pra ficar bonitão. Aqui, toque, toque. E agora o teto. Como é que a gente pode fazer esse teto? Você acha que esse teto vai ficar bonito como? De madeira? Não, vamos fazer o teto de quartos. Você acha que de quartos fica bonito? Fica mais legal. Então, vamos fazer o teto de quartos. Aí. Fazer o teto de quartos. É muito fácil, né, mano? É só ter os... Galera, é muito fácil. É só... É muito fácil fazer essa casa. Tanto porque a gente não sabe construir muito bem. Então, tem que ser uma casa facinha pra ficar bonitão. A casa tá quase pronta, né? Vou falar a verdade. A casa tá quase pronta. E aqui, a gente completa de quartos. Completa de quartos aqui. Telhadão, né? Vai ficar um telhadão bonito. Aê, garoto! Ó! Ó! Ó, de longe, ó! Essa casa ficou bonita pra caramba, mano. Eu só acho, pra dar um acabamento melhor, tirar isso aqui, ó. Tira essa parte aqui. Isso! Aí. Aí, ó. Agora sim! Bonitão! E agora, o que a gente faz com isso aqui, Cronó? Pra ficar bonito, ó. Tô fazendo... Deixar um negócio bonitão, ó. Pega essa parte aqui, ó. Do... Do... Da areia. Da areia, ó. Da terra. Vamos tirar toda essa terra aqui. Tira toda essa terra. Faz uma casa pronta mesmo. Uma casa bem americana mesmo. Fala, nossa! Parece que eu tô morando nos Estados Unidos. Pronto! Agora a gente pega um negócio bem bonito. Você tem algum chão bem bonito pra fazer aqui? Ah, deixa eu pensar. Esse aqui é um mais claro, um mais lindo. Ah, pode ser um chãozinho bonitinho. Ó, aqui, ó, galera. A gente vai fazer... Uma piscininha. Uma piscininha pra ficar bonito, ó. Uma piscininha de dois. Ó, ficou legal, hein, essa piscina. Aqui, ó. Ah, deixa eu ver. Quebra isso aqui. E agora... Vamos... Quebra isso aqui. Quebra, 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 quebra. Isso, garoto. Quartzo, quartzo. Ah, isso, isso. Ah, ficou legal. Ficou show de bolas. Ficou show de bola. Ah, isso. Completa com água. Supimpa. E agora o chão. Como é que a gente pode finalizar isso aqui com o chão? Você pode usar ou essa pedra clara, né? Mas eu acho que vai ficar meio igual. Ou essa cinza aqui mesmo. Sei lá. Ah, eu acho que é a... Stone normal, né? Stone. Fechou com stone. Vamos, então, fechar com stone para ficar bonitão. Aí, tá ficando legal, hein, cara? Tá ficando legal. Tá ficando bonitão nessa casa, mano. Fecha isso aqui. Pronto. Pronto. Aqui, aqui, aqui. Pronto. Ficou bonitão. Agora, essa parte aqui, galera, a parte de baixo, você pode fazer também, ó, aqui você pode colocar uma porta aqui, se quiser, ó. Se vocês quiserem, vocês podem colocar uma porta aqui, ó. Ou então... É, uma porta aqui, o que você acha? Fazer, então, a porta aqui, ó. A porta aqui ficou bonitão, né? O que você acha? Uma porta aqui no meio, ó. Você acha que é legal a porta aqui no meio? Pode ser. Eu faria aqui uma passagem mesmo, pra gente poder subir também. É, pode ser. Pode ser. E aqui vocês completam com... Pode ser com madeira também, né? Completa com madeira aqui. E coloca a... A porta aqui. É, então, fica legal, fica legal. Fica bacana, assim, também. Completa com... É, com isso daí. E coloca a porta. Ficou supimpa. Aí, ó. Fechou. Se não fosse esse crone... Aí, ficou bonitão, ficou bonitão. É, aqui pode deixar assim mesmo. Sim, assim. É, é. Isso aí. Ficou. Ficou show de bola, galera. Eu espero que vocês tenham gostado dessa casa. Essa casa ficou bonita, não ficou, crone? Ficou show, mano. Tá muito fera. Ficou. Ficou show de bola. Pra quem não sabe construir que nem a gente, então tá aí uma ideia de casa. Pra quem tá convencendo a construir que nem a gente, né, cronão? Então, eu espero que tenham gostado. Fiquem com Deus. Passa lá no canal do cronão, que também tem vários vídeos muito fera. Até o próximo vídeo. E falou, cronão. Então, vamos agora decorar essa casa pra ficar bonitona, né? Simbora. Bora, bora. 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 Tchau.